Hã, 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 acende Colômbia Gold e ela fica safada, hã, hã, acende Colômbia Gold e ela fica safada quando vê no baile, na de glock, toda camuflada, ela sente a essência e a puta fica toda molhada, ela não perde tempo e vem jogando na minha cara, hã, hã, ela é malvada, Foda, hã, hã, puta no talento, desce forte, dá uma sarrada, esse é seu momento, joga bunda na glock rajada, vai, puta no talento, forte, dá uma sarrada, esse é seu momento, joga bunda na glock rajada, esse é seu momento, joga bunda na nove cromada, esse é seu momento, joga bunda na glock rajada.